Eu sou de São Paulo e minha formação de base é Educação Física. Já tem um bom tempo que eu sou pós-graduada. E aí, quando eu comecei o curso e tudo, eu falei assim, nossa, era isso que eu precisava, parte prática pura, que eu não tive na faculdade, infelizmente. Meu primeiro orçamento foi junto com a iniciação do curso, foi junto com a Semana Econômica, foi em junho. Do ano passado, recebemos R$ 23.800 com análise ergonômica. Em cinco meses, eu ganhei muito mais do que em um ano trabalhando como professora de academia. Eu acho que profissionalmente tem sido algo muito bom para mim, não só o financeiro, porque eu tenho tido oportunidade de conhecer lugares, pessoas diferentes. Eu estou vendo um outro patamar profissional hoje. que eu nunca consegui enxergar com a Educação Física. Então, eu sou muito grata. E você que ainda não sabe se quer ou não entrar na área, não deixe de fazer o curso. Porque se você realmente quer mudar de vida, quer mudar para melhor, faça o curso. Faça e você vai ter certeza daquilo que você está envolvendo agora. E a gente vai ter certeza daquilo que você está envolvendo agora. A gente vai ter certeza daquilo que você está envolvendo agora. Obrigado.